Olá galera, seus convidados mais que queridos, essa noite maravilhosa que teremos aqui, muitas palmas para eles! Música 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 Meu corpo pode aquecer Serão os dias mais felizes Se vivem junto a mim Espero que vencidas É só dizer que sim Tenho, tenho braços para gassar-te E bocas para beijar-te E noites para viver Tenho, tenho braços para gassar-te E bocas para beijar-te E noites para viver Tenho, tenho braços para gassar-te De coisas maravilhosas-te Que tanto sonhava-te Tenho, tenho braços para te querer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau